A Lenda de Rama, de Michu Dimiaki, tradução de Moraes Rosa, Vós, Iba Mendes. Na Faustosa Aiódia, ergue-se os cantos das vinas e das liras, confundidos com os alegres rumores da multidão. Nos frontões dos templos e dos palácios maravilhosos, ao longo das muralhas esculpidas, por sobre as largas avenidas, balouçam-se no ar azul e ligeiro as grinaldas de flores e as bandeirolas de sedas multicores. A cidade, toda ornamentada, espera fremente a sagração do príncipe Rama, que o rei da Sarata, seu pai, com nove mil anos de idade, vai chamar nesse dia à sucessão do trono. E todos se regozijam com esse acontecimento, porque Rama, cujo nome quer dizer aquele que se faz amar, é o príncipe justo e corajoso, no qual se pode ter toda a confiança. Já tem merecido a admiração do seu povo, por um grande número de feitos. Exterminou monstros e socorreu em mil ocasiões os brâmanes contra inimigos terríveis. Dejaneka, rei de Videra, pai da radiosa Cinta, jurara não conceder a mão de sua filha, senão aquele que conseguisse curvar o arco do Deus Siva, arco prodigioso, que oitocentos homens mal conseguiam arrastar sobre um carro de cinco rodas. E Rama não só curvou o arco, mas quebrou-o, tornando-se assim o esposo da mais bela das mulheres. Mas esse príncipe, dotado de uma força sobre-humana, tem qualidades mais preciosas ainda. Se igualam em coragem a Indra, comparam no Avrihaspati pela inteligência. É liberal e cheio de caridade, verdadeiro nas suas promessas, firme nas suas resoluções e fala sempre uma linguagem benélova e afetuosa. Demais, lê-se no Ramayana, ele pensa que erguesse as culminâncias da ciência é ainda preferível à honra de subir a um trono e é capaz de renunciar à vida e à mais opulenta das fortunas ou às suas volúpias mais queridas, de preferência a renunciar à virtude. Ninguém parece, pois, mais digno que ele para suceder ao velho rei da Sarata. Contudo, a mais nova, a mais bela e a mais amada das esposas de da Sarata sonhou para seu filho o poder supremo e, em uma noite de amor, arrancou ao rei a promessa de que ele singiria sua coroa não sobre a fronte de Rama, mas sim sobre a de seu jovem irmão Barata. Da Sarata esqueceu esta promessa, mas num dia fixado para a sagração que Kerri foi reclamar o cumprimento dela, o rei protesta. Rama é o meu filho mais velho, Rama tem todos os direitos à coroa, mas que Kerri comove-o pela sua dor, perturba-lhe com seus braços voluptuosos e o velho cede, meio inconsciente, incapaz de resistir ao poder da pérfida fascinadora, que obtém o exílio de Rama por 14 anos. Da Sarata chama seu filho mais velho e anuncia-lhe com as lágrimas nos olhos a sua decisão, dizendo-se escravo de um antigo juramento. Rama inclina-se. Com uma magnanimidade sem igual, ele próprio consola seu pai e sua mãe, duplamente ferida na sua ternura pelo filho e no seu orgulho de esposa. Rainha, no teu amor por mim, disse ele, não te revoltes contra a vontade de um esposo. É o procedimento que melhor se coaduna com a tua virtude e com a minha também. De modo análogo, falou aos seus amigos consternados, que murmuravam contra a sentença do rei, enfraquecido pela idade. Finalmente, eis a mais cruel das provas, o exilado despede-se da esposa, suplicando-lhe que eu deixe partir só. Ah, diz ele, mil perigos a correr nas florestas que vou habitar, em que poderia eu agradar-te, quando do meu corpo consumido pelas penitências, não restar mais que uma pele seca sobre um esqueleto? Para mim, ver as tuas cores apagadas pelo vento e crestadas pelo ardor do sol e o teu corpo frágil exausto pelos jejuns, ver este espetáculo dos teus sofrimentos, avivará as minhas dores. Mesmo ficando aqui, tu não deixarás de existir no meu ser, estarás sempre no meu pensamento. Macita responde, Eu nada temo, nem os leões, nem os tigres, nem os javalis, nem nenhum dos animais ferozes ou venenosos. Como posso eu temer as suas garras ou o seu veneno, se a força do teu braço me defende? E mais vale morrer lá que viver aqui sem ti. Não te abandonarei, é a minha última resolução. Então, perante tanto amor e tal sacrifício, rama vencido, ergue a esposa nos braços potentes e cobre-a de carícias. Não esperava menos de ti, exclama ele. Se disse que me recusava a levar-te, era porque queria assegurar-me da tua resolução, mulher adorável e encantadora. Mas uma vez que no teu amor por mim desprezas os perigos que a natureza semeou nesses bosques, seria tão doloroso deixar-te, como para o sábio repudiar a glória. Fortes da sua ternura, os dois esposos partiram alegremente para o exílio, acompanhado por Laks Ramana, um outro irmão de Rama. E depois de transpôr o Yamuna em uma jangada de bambus, chegaram ao monte Titrecorita, coberto de florestas luxuriantes, onde, sob dosséis e trepadeiras, gojeava uma grande infinidade de aves. Pavões de longas caudas, machetadas, cruzavam-se com as gazelas. Os cantos das coquilas alternavam-se com o rugido formidável dos elefantes. Perante tantas maravilhas, os dois amantes sentem-se deslumbrados. Vês, minha bem-amada, vês como sobre as margens da Mandequi a natureza estendeu para nós, debaixo de cada uma destas árvores, leitos semeados de flores. Cita dos grandes olhos, vê junto do rio as quinsoncas floridas, brilhando como se estivesse em fogo. Vês ainda essas florestas de carníqueras, toda iluminada pelas suas flores esplêndidas, que sentilam como se fosse de ouro. Vê essas barralatacas, essas vilvas, todas essas árvores cujos ramos vergam sob o peso dos frutos? Cedo esquecer o exílio, para só viverem em êxtases e em sonho felizes? Contudo, um dia, Rama teve uma terrível tentação. Através da floresta tranquila, onde se refugiara, avança um formidável exército de dez mil elefantes, de sessenta mil cães de guerra e de cem mil cavaleiros? É o próprio Barata quem o comanda, mas não vem com intenções hostis. Vem, pelo contrário, para entregar a coroa a seu irmão. O rei da Sarata morreu, e Barata, não querendo continuar a reinar ilegitimamente, oferece a Rama, reconduzi-lo triunfalmente à Iódia. O herói, comovido com esta ação, parece hesitar, mas apenas consultou Cita com um olhar, tomou uma resolução. A vontade de meu pai é sagrada, respondeu ele. És tu quem deves reinar, meu irmão. Se tua mãe foi ambiciosa para ti, só o fez pelo amor que te dedica. Se, pois, respeitoso para ela, volta para teu belo reino e faz com que os teus vassalos te estimem. Mas Barata recusa-se a conservar a coroa, e visto que o único príncipe digno de a possuir não a quer, ela ficará sem possuidor. O filho da intrigante que quer rir, faz-se a seta, e as sandálias reais, colocadas aos pés do trono, representarão em Iódia o príncipe em exílio. Todos entregues à sua ternura, os esposos tinham, pois, recomeçado na floresta maravilhosa uma existência de encantos. Parecia-lhes que nos seus corações palpitava a alma do mundo inteiro, e que todas as alegrias do paraíso de Indra lhes animavam a vida, porque da beleza de todas as coisas que os rodeavam, se evolava uma volúpia infinita que se comunicava à volúpia do seu amor e a aumentava. Mas na floresta maravilhosa apareceu um dia o horrível gigante Havana, rei dos Raksharas, que são os demônios, e à vista da radiosa cita, o monstro dos dez rostos contraiu uma paixão indomável, pensando apenas em roubá-la ao esposo e em possuí-la. Conhecendo a invencível coragem de Rama, compreendeu que não podia fazer vingar o seu projeto, senão por meio de ardil. E um dia, depois de ter habilmente manobrado para afastar o príncipe e seu irmão, Laks Ramana, apresentou-se à cita, disfarçado em mendigo. Depois de ter murmurado algumas orações hipócritas, procurou tentá-la. Mulher, de sorriso encantador, nascida para todas as alegrias, como tens consentido em viver assim, privada de todos os prazeres e condenada ao sofrimento, em um bosque deserto, onde apenas tens por leito a terra nua e por alimentos as raízes e os frutos selvagens? Escuta, eu não sou quem pareço, recebido o ser, existente por si próprio, o direito de tomar a meu grado todas as formas. A minha força é célebre no mundo, vem brilhar à frente de todas as minhas mulheres, vem ser a primeira das minhas numerosas esposas, que possui o mais alto grau de beleza. Vem comigo, tu que brilhas semelhante a uma floresta em flor, vem para a minha esplêndida capital, Lanca, situada na mais maravilhosa das ilhas do mar, coroada por palácios magníficos e por terraços deslumbrantes? Cita compreender o perigo? Retira-te, miserável embusteiro, serei fiel à rama, a esse herói tão impossível de abalar como se fosse uma montanha. Não, tu não me macharás pela mesma razão que não podes macular os raios do sol. Então Havana, ébrio de amor furioso, abandona de súbito a sua forma de mendigo e aparece em toda a sua terrível fealdade, com as suas doze cabeças, o seu corpo de gigante com espáduas de touro, os seus dentes de fera, os seus cabelos de chama. Ah, não me conheces, rugiu ele, visto que resistes, empregarei a violência. Fica sabendo que possuo uma força inigualável, comparada com a qual a de teu esposo nada é. Fica sabendo que podia convulsionar a terra com o vigor dos meus braços, e que poderia matar a morte se ela própria lutasse contra mim. Vens vê que serei o teu senhor. Precipitou-se sobre Sita, e erguendo-a, levou-a através da floresta. Amin, Rama, vem a mim, Laksamana, gritava a linda mulher, apavorada. Mas Rama e Laksamana estavam muito longe, para poderem ouvi-la, e o rei dos Raksharas fugia com a sua presa, tão rapidamente, como se fosse um vento de tempestade. Sita apenas pôde ir deixando as suas joias pelo caminho, a fim de que pudesse encontrar-se-lhe a pista. Qual não foi o desespero de Rama e de seu irmão, quando, ao voltarem ao seu refúgio, deram pelo desaparecimento de Sita? Em vão bater-o à floresta em todos os sentidos. A inanidade das buscas mais aumentava a sua angústia. Contudo, perto da noite, encontraram o macaco Hanumat, filho de Maruti, isto é, do vento, que os informou de toda a extensão da sua desgraça. Havana levar a Sita para a sua capital de Lanka e confiará às suas mulheres as Rakshasins, recomendando-lhes que empregasse todos os meios, carícias, lisonjas, ardins, torturas, para lhe dominar a alma e lhe fazer esquecer o esposo. Além disso, Hanumat ofereceu-se para conduzir Rama e Laxramana junto de Sugriva, o rei dos macacos, com o auxílio do qual, ele afirmava, conseguiriam apoderar-se de Havana. Loucos de dor e impacientes de vingança, os dois irmãos apressaram-se a aceitar. Em breve se concluiu um tratado de aliança entre eles e Sugriva. Hanumat, encarregado de comandar a guarda avançada, partiu em reconhecimento para o sul. Sobre as asas do vento, seu pai atravessou o mar e penetrou invisível em Lanka. Procurando Sinta por toda parte, meteu-se no maravilhoso palácio do rei dos Raksharas. Palácio, diz a Induhamayana, que brilha de gelosias de ouro, cujas paredes são revestidas de marfim e de onde se evola um aroma delicioso, um aroma estranho, inebriante, celeste, exalado pelas beberagens, pelos perfumes de tocador e pelos ramos de flores. Ali viu ele milhares de mulheres de deslumbrante beleza, deitadas sobre ricos tapetes, em trajos de uma variedade infinita e que dormitavam, umas com o braço debaixo da cabeça, outras tendo por almofadas as pernas, os flancos e os ombros umas das outras. Assim enlaçadas, formavam uma grinalda tão brilhante como se fosse no mês de moda rara um ramo de trepadeiras em flor. Mas Sinta não estava ali, só a descobriu em meio de um bando de rakshasis, monstros horrendos, com falses de crocodilo, cabeça de javali e de serpente, focinhos de tigre, uma sem boca, outras com uma só orelha ou um único olho e todas refastelando-se em carne e em sangue. De súbito viu avançar Havana, excitado pela embriaguez, suntuoso, coberto de joias, seguido de uma centena das suas mulheres que traziam os leques e os enxota-moscas. Novamente o rei dos raksharas tentou seduzir e cita Amo-te mulher dos grandes olhos repetia ele Não te armes de ódio contra mim Tem confiança Nada deves recear Dá-me teu amor Não te concebes assim mergulhada nessa aflição Os cabelos que trazes ligado em uma só trança como as viúvas Esse sonho Essa túnica manchada Esse afastamento dos banhos O jejum Tudo isso te fica mal Precisa sim de grinaldas de flores De perfumes de aloés e de sândalo De trajos celestes De flores ricas De leitos preciosos De divãs De divãs magníficos Do canto Da dança E dos instrumentos de música Porque quero igualar-te a mim Princesa de Videia Mas a estas frases acariciadoras Cita respondeu com uma palavra de indignação e de desprezo E Havana deixou-a furioso Ameaçando-a de a fazer morrer em suplícios horríveis Se ela se lhe não entregasse no prazo de um mês Então Hanumat aproximou-se de Cita e murmurou-lhe ao ouvido Rainha tem coragem teu esposo e teu irmão saúdam-te pela minha boca Eis o anel de ouro que Havana me confiou para que não duvides de que sou o seu enviado Nós viremos em teu socorro Se paciente e forte E cumprida a sua missão o macaco tornou a atravessar o mar e foi ao encontro de Havana Com que pressa e com que ardou o príncipe ordenou a partida quando soube do martírio e do fiel heroísmo de sua esposa Em breve com o inumerável exército de macacos comandado por Sugriva chegou às ribas do mar que o separava de Lanca Para o transpor foi preciso construir uma estacada gigantesca Quando se concluiu esse formidável trabalho a passagem do exército levou a realizar em um mês inteiro Então sob os muros de Lanca começou uma série de combates impossíveis de descrever combates durante os quais sucediam nos dois campos opostos hecatombes de macacos e de monstros depois de um desses combates Havana julgando triunfar de Sita pelo ardil fez conduzir junto dela uma cabeça cortada que oferecia uma grande semelhança com a de seu esposo visto visto que Rama já morreu disse ele nada te impede agora de me pertenceres Sita apertou convulsivamente nas mãos a cabeça sangrenta e cobriu a de beijos a proposta de Havana exclamou horrorizada prefiro mil vezes a morte e procurava ela própria por fim a vida quando uma rakxasi movida pela piedade lhe revelou um indigno ardil de Havana no entanto a luta prosseguia sangrenta e feroz entre os dois campos inimigos em breve foram os dois rivais Havana e Rama que vieram às mãos foi um embate terrível todos os deuses e semideuses se reuniram para os contemplar os dois adversários trocaram primeiro uma chuva de dardos mágicos impetuosos como se fosse raios e tão brilhantes de luz que parecia o sol a lua e os planetas caiam em fogo do firmamento então Rama subiu para o carro de Hunda enquanto Havana subia também para um carro que parecia de nuvens e tirado por cavalos escuros os dois adversários precipitaram-se um contra o outro semelhantes a dois elefantes rivais ébrios de cólera e de amor o duelo durou dezessete dias completos sem ser interrompido durante um só dia uma só noite uma só hora ou mesmo um só minuto de súbito Lanca apareceu como incendiada por uma aurora e por um crepúsculo parecendo coberto por flores de roseiras da China e em breve um imenso grito triunfal encheu o céu as vozes dos deuses aclamaram Rama porque ele conseguira matar o rei dos Rakshasas com um dardo formidável que outrora ele próprio fojara para Indra o exército de Havana tomado de terror debandou refugiando se Lanca mas as forças de Rama e de Sugriva perseguiram-no e entraram na cidade onde fizeram uma horrível carnificina a que só pôs termo a intervenção de Sita que quis demonstrar que era tão grande pela clemência como pela coragem contudo quando a honesta mulher se encontrou na presença do esposo viu seu bem amado que finalmente encontrava pálido imóvel e conservando-se silencioso ela lançou-lhe um olhar que exprimia simultaneamente a súplica o amor a cólera e a dor então Rama declarou lealmente que uma dúvida atroz lhe torturava o coração ela habitara sob o teto de Havana era crível que sendo dotada de uma tal beleza tivesse sido sempre respeitada pelo monstro a estas palavras afrontosas a este o traje público que todo o povo reunido ouviu cita curvou-se sob o peso do pudor ferida por aquelas palavras deixou cair uma torrente de lágrimas depois enxugando o rosto disse com uma voz lenta e trêmula assim queres repudiar-me e entregar-me a outros como se eu fosse uma bailadeira a mim que oriunda de uma família nobre indra dos reis fui desposada em uma raça ilustre como podes tu herói dirigir-me como se eu fosse uma esposa vulgar numa linguagem que me magoa se toquei no corpo do teu inimigo o único culpado foi o destino o meu coração a única coisa de que podia dispor nunca deixou de ser teu se a minha alma se a minha natureza casta se a nossa vida comum não conseguir o que tu me conheças ainda uma tal desgraça mata-me para toda a eternidade e cita soluçava depois após curtos instantes de recolhimento disse a laxramana filho de sumitra acende uma fogueira injustamente ferida por tantos golpes terríveis já não tenho força para suportar a vida desprezada por meu esposo perante o seu povo quero lançar me no fogo é este o caminho que na terra me convém seguir a um olhar de rama laxramana preparou a fogueira e acendeu a a rainha tendo descrito um pedekshima em volta de rama com a cabeça curvada avançou para o fogo inclinou-se primeiro em honra dos deuses depois em honra dos brahmanes e juntando as mãos contra a cabeça dirigiu ao chegar junto da fogueira esta oração ao deus agnes assim como eu nunca vi o lei quer em público quer em segredo nem por ações nem por palavras nem em espírito nem em corpo a fé jurada a meu esposo assim tu fogo testemunha o ao mundo inteiro protegendo me por todos os lados depois de ter falado assim cita impaciente por se atirar as chamas deu a volta a fogueira e disse estas palavras A fortidão imensa, adultos, crianças, velhos, estava reunida naquele lugar e todos viram Sita mergulhar na fogueira. No momento em que ela entrou no fogo, macacos e raxaras lançaram exclamações de dor que encheram os ares com um ruído prodigioso. Semelhante ao ouro polido, Sita, ornamentada com joias de ouro lavrado, lançou-se nas chamas como se fosse uma vítima caindo no fogo do sacrifício. Os deuses Cuvera, Vama e os Manis, Varna, o soberano das águas, o afortunado Siva, dos três olhos, Brahma, o criador do mundo, todos tinham ali acorrido junto aos muros de Lanca. Então o criador do universo disse a Rama, que se conservava na sua frente com as mãos juntas, como podes tu ver com indiferença que Sita se precipite assim no fogo? No entanto, as chamas erguiam-se sem abrazar a esposa heróica, porém de súbito viu-se Agne avançar até a fogueira e erguendo Sita nos braços, restituía a Rama, pura como se fosse o sol nascente, dizendo-lhe, aqui tens a tua esposa, nenhuma falta cometeu, aceita-a porque está sem mancha, o fogo vê no mundo tudo o que é aparente e tudo o que está oculto, é ele a garantia da sua honra. Eu sabia, respondeu Rama, que o coração de Sita não mudara, que ela me era dedicada e que o seu pensamento vagueava sem cessar em redor de mim, mas queria que não houvesse pessoa alguma nesta Assembleia dos Povos que pudesse ficar em dúvidas a respeito da sua pureza. Algum tempo depois, escoltados pelos principais chefes do exército, Rama e Sita faziam em Aódia uma entrada triunfal. Pisando um tapete de flores, transpuseram a imensa escadaria do Palácio Real, sobre cujos degraus, atrás dos sacerdotes, a multidão se amontoava, saudando-os com aclamações entusiásticas. Nos degraus do trono, esperava-os Barata, a fim de entregar a seu irmão as insígnias da realeza. E o filho mais velho de Dassarata, que era o próprio Narayana, o deus Augusto, aparecendo, enfim, em todo o seu esplendor, foi sentar-se vestido de ouro na sala de paredes de mafim, entre as colunas incrustradas de pedrarias, com as mãos apoiadas sobre os leões amarrados ao trono. E durante o seu reinado cheio de justiça, tudo viveu em paz, a vida de rama, escravo do dever, ao dever obrigava os seus vassalos, e os homens já não procuravam prejudicar-se uns aos outros. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com www.poeteiro.com